E aí, pessoal, aqui é o Yuri Gitaí, falador da Lean VC e host do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Esse episódio vai ser mais um daqueles episódios A Jornada do Crescimento, que a gente vai falar com founders que passaram por várias etapas e vão contar um pouco de como é que é difícil pegar a empresa lá no começo e levar lá para o alto. E nesse episódio, vou começar com o Guilherme Junqueira, da NetVentures, todo mundo conhece ele como o Guilherme Junqueira, da Gama Academy, e a gente vai falar mais ou menos um pouco sobre o começo, mas muito mais sobre a trajetória atual dele e como é que ele chegou nesse ponto que ele está. Então, Junqueira, prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Yuri. Prazer imenso estar nesse podcast que eu acompanho, admiro. E bora lá, bora trocar e contar um pouquinho. Queria que, na minha época, eu tivesse podcast como esse, para eu evitar algumas dores e dilemas da jornada empreendedora. Junqueira, essa é a época agora, Junqueira. Não tem na sua época, na sua época é agora, Junqueira. Era tudo mato. É isso aí. Então, ó, eu vou pedir pra você, antes da gente falar sobre o que você está fazendo agora, fazer um pitch como você fazia da Gama, lá no comecinho da Gama, quando você montou a Gama, como é que era o pitch que você fazia? Naquela época, era... nós somos a General Assembly do Brasil. Porque na época que você começa, em 2016, principalmente pra captar dinheiro, existia muito uma necessidade de associação com o sucesso exterior, né? Então, a General Assembly era a nossa principal... nosso principal benchmark. Mas a gente se denominava escola de tecnologia. Somos uma escola de tecnologia para profissões do futuro. Aí passa um tempo, começa a desenvolver efetivamente tecnologia proprietária e começa a se posicionar como plataforma digital para a formação de habilidades do futuro na área de tecnologia. Eu estava até lembrando que no Web Summit que a gente expôs pela primeira vez em Portugal, eu lembro que os caras falavam pra colocar um high-level pitch, né? Duas frasezinhas. Eu lembro que a gente colocou assim, Gama Academy is a microcology of tech skills for fast learners. Nossa, que... Denso, denso. Denso. Vamos bater o olho e vamos saber o que eu sou. Exatamente. Mas esse era o pitch e aí, ao longo da trajetória, começa 2016 até 2021, a venda da Gama para Anima Educação, mais de 50 mil alunos, mais de 800 empresas, muitas vidas transformadas aí através da educação. É, eu participei um pouco desse começo da Gama. Aliás, eu participei um pouco dos seus projetos até antes disso, né? Porque você era o Guilherme Junqueira da Bay Startups e antes eu conheci você como Guilherme Junqueira de Campo Grande. Do Startup MS. Do Startup MS. Exatamente. Tinha um blog, um portalzinho, se eu não me engano? Não tinha uma coisa assim? Tinha, tinha. Era Papo Empreendedor, começou, aí eu descobri o mundo de tecnologia, fundei o Startup MS e aí o Startup MS virou uma grande comunidade, foi uma das primeiras associações a ter formalização, né, ter um CNPJ e tudo mais e aí depois a história foi expandir isso para nível nacional e foi um pouco do que eu fiz na ABS, cofundando junto contigo, com várias outras pessoas ali, o que veio a ser a maior associação de Startups da América Latina. Então vamos pegar, você já era sempre, sempre foi muito empreendedor, sempre teve esse perfil muito, né, de atras, de conversar com gente, eu lembro daquela foto que você me mandou do governador do estado no avião com você, sei lá, conta aquele, conta desse jeito, conta desse jeito seu. Eu sempre tive um perfil de resolver problema e aproveitar a oportunidade, nunca tive muita vergonha de fazer o que precisava ser feito no momento que precisava ser feito e uma dessas coisas era conquistar a atenção de pessoas entregando de fato algo de valor, então eu sou um hacker de networking, sei lá, mais de 10 anos e uma dessas coisas foi, a gente estava tentando aprovar projetos de inovação para o nosso estado, para investimentos em Startups e eu sento do lado do governador do estado, no momento que ele estava indo para Brasília e eu também para o BRAPS, aquele evento de desenvolvimento mobile, do Pedro Sorrentino, enfim. Então, eu encontrei o cara e eu estava com o livro do Eric Ries na minha mochila, o Lean Startup, era startup enxuta, né, em português, aí eu fui e dei um autógrafo e escrevi, governador, aqui está a chave do futuro das empresas de alto crescimento, isso aqui vai mudar o nosso estado e aproveitar a vocação da, a vocação do agronegócio, dos agronegócios. Entreguei para ele, tirou uma foto, postou, aí mandou o cartão dele falar para fazer uma reunião, resumo, dá alguns meses, nasce uma incubadora tecnológica por conta desse contato de um avião aproveitando uma oportunidade, eu sempre fiz isso para todas as coisas e esse é um dos exemplos. Eu acho legal você falar isso porque a gente tem aquela composição de o menor grupo de founders possível para fazer uma startup e a gente sabe que tem que ter um cara descolado, tem que ter um cara para frente para fazer as coisas funcionarem, que o cara de perfil técnico, às vezes é um pouco introspectivo, eu tive uma conversa agora com uma founder há dois, três dias, falou, mas como é que eu vou chegar lá na frente e falar com todo mundo o que eu faço? Eu falei, é exatamente o que você precisa fazer no começo. Exatamente. Então, esse perfil, você tem muito forte, isso é engraçado, eu acho legal, quase você caricato, eu estava lá em casa fazendo um churrasco, de repente chega uma foto do Junqueiro do lado do governador do estado e fala, olha o que eu estou fazendo. Exatamente. Então eu gostava desse jeito seu, daquela época, hoje você profissionalizou esse jeito improvisado daquela época, você mexe blazer. Premeditado, não, tem um framework, você está inclusive dentro desse framework, que é uma história engraçada que eu gosto muito de contar, eu inventei um jeito de premeditar relações intencionais profissionais. Então isso significa que dentro da construção de uma história de sucesso, todo mundo vai precisar de pessoas e o nosso maior ativo é tempo. Então se eu dedicar o meu tempo para dar a atenção para as pessoas, vai voltar para a minha atenção e esse é o caminho mais natural para o dinheiro. Então você vê as três coisas que mais são difíceis de conquistar, são os três recursos mais escassos do mundo, tempo, dinheiro e atenção. Então só um está no nosso controle, tempo. E aí eu fiz, há 12 anos atrás, usando uma tecnologia revolucionária criada lá no MIT, chamado Excel, uma planilha onde eu listei as 50 pessoas mais importantes da minha vida profissional, pelo menos eu achava e gostaria de me aproximar daquelas pessoas. Umas nunca tinham ouvido falar do meu nome, outras eu já tinha um contato. Eu classifiquei elas em cinco grandes categorias, possíveis sócios, possíveis mentores, possíveis investidores, possíveis mentores, advisors em alguns segmentos, tipo educação e recrutamento, que eram áreas que eu gostaria de atuar. E eu criei cinco níveis de profundidade para cada uma dessas relações. Então nível superficial, nível um e nível cinco, aquele nível que você já tem uma amizade, já tem algo muito mais conectado com a pessoa. E aí você era um desses caras que estava lá, para quem não sabe o Yuri meio que inventou esse ecossistema e propagou no Brasil todo, desde 2008, se não me engano, 2010. E a primeira vez que eu ouvi falar de startups foi com você. Um artigo na Exame, que você escreveu muito tempo atrás, chamava O Que São Startups? E aquele artigo me deu um estalo daquilo, eu fui buscar conhecimento e nunca mais sair desse mundo de tecnologia, eu devo isso a você. E aí foi muito legal porque eu coloquei na planilha, eu falei, cara, esse cara ou vai ser meu investidor ou meu mentor. E eu botei lá, pô, a aceleradora já bombava, a primeira aceleradora do Brasil. O que eu vi era um cara que estava correndo atrás o máximo que ele podia, tentando fazer as coisas diferentes e, cara, tem que dar uma força para esse cara, então eu sempre interagi, não pelo que você dava para mim, ou pela própria intenção de fazer alguma coisa diferente. Então a gente sempre se relacionou bem por causa disso, tudo relacionado ao trabalho. E a gente dá bastante risada fora do trabalho também. Exatamente. Mas eu queria ver, o que você acha desse jeito seu e de 0 a 100% quanto que influenciou essa jornada sul com a gama? Nossa. Eu diria que 80%, eu acho que ao longo do caminho esse gráfico é progressivo, né? Eu não me sentia nem um pouco preparado quando eu comecei a BS, depois quando eu comecei a gama e eu sinto que às vezes as pessoas ficam esperando o momento certo de estar preparado, esse momento nunca vai chegar. Isso na vida pessoal também. Ai, quando que é o melhor momento para ter filho quando a gente tiver estabilidade financeira? Irmão, não existe esse momento, né? É uma sequência de busca. Todo mundo tenta achar a utopia do equilíbrio, né? Eu quero uma vida financeira boa, eu quero ser desafiado, ter tesão no que eu faço e ao mesmo tempo eu quero ter qualidade de vida. Então, finanças, qualidade de vida e desafio devem estar lá no talo e não é assim. A vida empreendedora mostra que às vezes quando você está mega desafiado, né? Empreendendo, tendo que ser tudo, você ainda não tem dinheiro e pelo contrário, às vezes você bota o dinheiro, vende o carro, coloca na empresa e tudo mais. E sua qualidade de vida está lá no zero porque não dorme 16 horas e tudo mais. Então você vê que é inversamente proporcional e aí hoje vendendo a empresa a equação muda. Mas isso tudo é uma busca, é uma constante. Então eu acho que esse meu jeito de ser mais hustler, né? Como dizem no mundo de tecnologia, aquela pessoa que é mais deal maker, rain maker, a pessoa que faz negócios, para mim é um grande perfil do CEO, mas que também não tem suas exceções. Mas para mim o CEO só presta para três coisas. Você tem que recrutar gente boa, captar dinheiro e vender seu produto ou serviço. Então, não necessariamente nessa ordem. Na minha foi, primeiro eu vendi, depois com as vendas conquistei pessoas boas para estarem junto comigo e num terceiro momento eu comecei a captar dinheiro. Então, ajuda demais ter um perfil de founder que é motorista de ônibus, sabe? Eu dito a visão, né? Putz, eu quero chegar lá. Daí você fala, pô, eu quero chegar no litoral com esse ônibuzinho. Aí você fala, mas qual litoral? É aqui em Ubatuba ou lá em João Pessoa? Então, você vai do tamanho do seu sonho e conforme as pessoas que você traz. E essas pessoas são o seu Waze, né? Elas vão te ajudar aí pelos caminhos mais rápidos, menos tortuosos e mais bem sucedidos. Com pessoas boas a gente consegue fazer isso. Só que isso tudo tem um custo. E qual que é o papel do founder? Não deixar a gasolina acabar do ônibus. Seja através de vendas ou através de captação. Então, eu sinto que eu consegui incorporar muito bem isso, tendo bons mentores, tendo bons investidores, aprendendo, tendo humildade, mas tomando na cabeça também. Às vezes a gente achava que sabia fazer algumas coisas. Esse tempo atrás eu estava falando para o Yuri. Pô, Yuri, eu devia ter te ouvido nesse assunto aqui. Acabei indo para outro lado, achando que sabia de tudo. Então, é um pouco do papel de todo profissional, né? Ter humildade intelectual e generosidade também com todas aquelas pessoas que te ajudam ao longo da sua trajetória. Sobre a gama, eu queria puxar um assunto que eu acho legal. Quando eu conheci, quando a gente se reuniu lá no bar, perto do antigo co-working que funcionava a ABS lá. Plug. Era no plug, a gente... Você falou, cara, eu estou pensando em fazer uma empresa desse jeito aqui. Você explicou mais ou menos como é que era, a gente conversou um pouco. E aquela época era, eu vou treinar as pessoas que as startups precisam contratar, só que não conseguem achar no mercado prontas o suficiente. Exato. Então, no começo, você ia fazer recrutamento para startup, vamos dizer assim. Exato. E tinha um desafio, que era aquele desafio da gama, que você pegava quatro perfis diferentes de marketing, tecnologia, design e... Lembra das quatro? Programação. Faz tempo, João. Programação. Programação. Programação, design e marketing e vendas. Isso. Pegava esses quatro perfis e tinha desafio específico, juntava times multidisciplinares que as startups patrocinavam e estavam lá para poder recrutar gente. Ou seja, você tinha quase que um marketplace na mão. Você tinha que pegar gente interessada em contratar, gente interessada em trabalhar, juntar esses caras e preparar os caras no caminho. Só que mais difícil que o marketplace, eu tinha que passar pela transformação. O marketplace só conecta. Conecta as pontas. Você tinha que mudar os caras. E foi engraçado como isso aconteceu, porque na minha vida ABS, eu sempre fui resolvendo ciclo por ciclo. Teve um grande dilema no início, que era acesso a conhecimento. Depois, acesso a capital. Depois, acesso a talentos. E esse foi o que travou. Porque você vê o movimento de investimento e o movimento que existiu de empresas, né? Querer inovar e se aproximar das startups, ajudou muito o ecossistema. Você lembra da Waira lá, né? Uma iniciativa de uma grande empresa telefônica abrindo um acelerador, um fundo de investimento. Então, isso foram coisas que foram se movimentando. Mas quem que não se movimentou? As universidades. Então, pouquíssimas iniciativas foram feitas para que a gente tivesse profissionais sendo formados lá dentro do currículo acadêmico, que respondesse a velocidade que as startups precisavam daquelas skills. E aí, eu me lembro claramente de ter visitado 32 startups antes de fundar para fazer a validação de problema, de fato. E desde o Vini Roveda lá no sul, em Joinville, até o Eric Santos, que a RD já era relevante, mas não era daquele tamanhão todo. E em BH, no Rio, São Paulo, enfim, vários estados. E aí, o denominador comum é, é muito difícil achar essas carreiras aqui. Então, me deram quatro job descriptions, que era exatamente o que a gente começou. Desse job description, eu transformei em emendas educacionais. Só que as emendas educacionais não se bastavam sendo solitárias, sendo sozinhas. Elas precisavam ser multidisciplinares. Eu precisava emular aquele modelo que as startups já faziam, que eram as squads. Não misturar as pessoas seria uma perda de tempo de ensinar um monte de habilidades que depois iam ter que montar um Lego. E foi, eu acho que o sucesso da gama veio daí. Você olhar muito claramente a dor do cliente, segurar no pulso dele, falar para ele assim, o sucesso do meu negócio depende de você contratar os nossos alunos. E aí é onde eu mensuro, muito mais do que a NPS, que vem de quem é transformado, é ali a taxa de contratação, que desde a primeira turma era mais de 80%. De cada 10 alunos que entravam na gama, 8 saiam empregados. Então, não tem nada que mostre que uma solução, quando é criada pensando no cliente, ela vai dar errada. Porque mesmo se alterando ao longo do tempo, a gente pivotou pelo menos umas duas vezes, ela se mostrou muito coerente, porque eu nunca deixei de segurar no pulso do cliente e perguntar qual é o profissional que eu posso te ajudar. Qual é o modelo de negócios que você topa pagar? Qual é o tempo que você topa esperar? Então, isso tudo foi moldando muitas coisas para construir uma entrega de sucesso para o cliente, independente se é meio marketplace, se é B2B2C, enfim, independente. Eu acredito muito nessa tese. Tinha alguém que resolvia esse problema da educação e contratação, como você resolvia naquela época? Não. A gente começou muito perto de outros players e concorrentes. Os players que existiam tinham muito foco em só conteúdo e ao passo que a gente vai tendo muito mais acesso, e eu acho que a palavra conhecimento passa a ser democratizada, completamente disponível para muita gente, conteúdo não era a mais diferença, conteúdo virou commodity. Experiência educacional transformadora não é commodity. Uma entrega de valor que você leva e faz a curadoria com contexto, isso transforma. Então, quando você faz algo totalmente solto, você está soltando o aluno ali no rio e ele pode se afogar. Então, até o motivo de chamar curso é por causa do curso do rio. Como que eu levo aquela jornada? Eu entendo que a educação, quando bem feita, principalmente no modelo para adultos, andragogia, você precisa colocar uma jangada lá para as pessoas subirem em cima e aí percorrer esse curso do rio, mas sempre com mais pessoas que querem chegar no mesmo lugar, que vão ajudar umas às outras nesse mesmo trajeto dentro de um determinado tempo que ela vai medir essa transformação e ter de volta o investimento que ela voltou. A educação, se não for um bumerangue, você jogou e não volta, ela não funciona. E a maioria das soluções que existiam não eram bumerangues, era só um graveto que jogava e ficava. Hoje é um pouco assim o mercado de conteúdo, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, você contratou muita gente formada na gama quando a gama cresceu? Sim. A principal vantagem de você ser a fonte é você beber água nessa fonte. Então, teve casos, dois sócios viraram sócios depois de serem alunos, que a gente contratou antes da feira de contratação. Então, perdão, cliente. Já roubou o caralho antes do cliente. Os clientes estavam pagando, esperando a fornada sair e era numa feira de contratação que a gente expunha todo mundo que estava lá muito bem ranqueado. Existiam eliminações ao longo do projeto, então só as pessoas muito boas chegavam lá e a gente garantia isso. mas tinha as boas, boas, boas. E aí eu nem deixava ir para lá. Então, eu lembro do Luiz Quintanilha, você conheceu, né? Foi nosso sermão por muito tempo, hoje é empreendedor, sou investidor na startup dele. Ele recebe, ele está do outro lado assim, ia terminar, estava fechando os pitches ali finais da turma dele, era uma formatura, não era feira de contratação com as empresas. Eu falei para ele, olha o celular, olha o celular. Daí quando estava lá, estava lá, ó, 3.500, analista de marketing, você começa segunda-feira, topa? Aí ele só assim, topa. Aí a gente, gente, tem um anúncio aqui para fazer e tal. Foi assim a contratação dele. Muito louco, esse cara teve uma carreira meteórica de crescer 10 vezes ao longo de 4 anos e assumir uma cadeira de tamanha responsabilidade, virar sócio da gama e ter toda essa expertise reconhecida, muito por conta do que era o que a gente falou. A gente não é uma casa de ferreiro onde o espeto é de pau, é pelo contrário. A gente forma tão bem que a gente quer contratar essas pessoas, então ao longo de, sei lá, a gente teve mais de 300 funcionários ao longo desses anos, eu chuto aí que uns 60% vieram da gama. Legal. E você falou de duas pivotadas, né? Eu lembro que você começou a procurar mais receita e começou a atender grandes empresas com processos de contratação em volume. Não teve uma coisa assim? Como é que foi essa mudança? Isso foi o segundo. O primeiro pivot foi porque a gente estava tentando fazer um produto para júnior e para sênior praticamente junto, na mesma época, com dois ICPs completamente diferentes. E quando a gente conseguiu mesurar os resultados, fez um ciclo de interação do Lean Startup ali com esses produtos, um produto dava uma margem de 30% enquanto o outro dava 60%. Um produto tinha 63 de NPS e o outro 92%. Os próprios números mostraram. A gente estava com o dobro de equipe, custo muito alto, diminuindo a pista do nosso Runaway ali, tentando fazer duas coisas que não estavam se provando, apesar de egocentricamente falando, eram coisas muito legais de se fazer. Nossa, formação de CTOs, formação de heads, de vendas. A tese era que eu ia atacar os dois pontos, eu ia top-down e bottom-up, fechar todas as formações e, na prática, a gente sabe que a marca influencia, o modelo boutique para quem é mais sênior é mais interessante, a experiência de entrega para quem exige mais e paga mais é diferente. Então, a gente, naquele momento, invalidou o modelo de formações que a gente chamava, que era esse para sênior, desligou 17 pessoas dessa unidade educacional, aí é a hora que o empreendedor realmente fica cascudo, porque é uma coisa muito difícil emocionalmente, muito forte de fazer, mas em sete dias todo mundo já estava reempregado, e eu mesmo utilizei todos os meus contatos para colocar, porque eram pessoas muito boas, só era uma unidade de negócio que não estava funcionando. Passa dois anos, um pouco na transição ali de 17 para 18, a gente começa a ver um comportamento de empresas que foram uma vez numa feira de contratação, voltou, voltou, então elas estavam na terceira, quarta vez, só que agora elas vinham com demandas maiores, de lote. Então, a Vanade e a Totos foram as duas primeiras que mostraram para a gente que, assim, não basta você formar 40, 50 programadores a cada dois, três meses, que só eu preciso de 30. Faz esse programa para mim, White Label, eu pago para você antes dessas vagas. E aí a gente inventa o modelo Education Recruiting, que foi uma revolução, uma explosão no mercado, onde você inverte o jogo de... O aluno... A gente brinca que é o modelo RH, que é Robin Hood. Você tira de quem tem para dar para quem não tem. O aluno é bancado por bolsas de estudo que as empresas pagam para a gente atrair, selecionar, treinar e empregar essas pessoas, só que de uma maneira onde ela vai beber água na fonte. Para o aluno é muito mais interessante, então eu tenho um topo do funil gigante, porque vem muita gente que queria, de certa forma, ganhar essa bolsa. E eu trabalho com a marca da empresa. Então é o Magalu, Luisa Code, que está aberto, Powered by Gama. Então quem conhece mais a Magalu ou a Gama? Então a gente tinha 10 mil applications em um dia, tipo em horas. Isso era muito bom para gerar lead e depois retroalimentar. E foi assim que a gente entrou no mundo corporativo e cresceu para caramba nesse... Queria ter sido mais ou menos nessa época que você começou a chamar a atenção na ânimo, então. Foi. Acho que desde 2017, 18, já começava aquela relação de estamos tendo muita demanda para fazer curso de tecnologia, como vocês estão fazendo? Vamos fazer parceria, lá, lá, lá. E aí diversos grupos educacionais tentaram fazer o que a gente estava fazendo. Mas é um bicho diferente. Cabeça velha, né? Vamos dizer assim. O cara que está levando uma universidade de 10 mil para 50 mil alunos está focado no tipo de problema, de solução que não é o que você entregava. E para um público que é diferente, para uma skill difícil das hards, é talvez uma das mais hard skills. Então tem um conjunto de fatores que torna difícil fazer isso. E eles fizeram com grandes players, com gente famosa e não deu certo. E aí começa, então, uma corrida do ouro de quem vai comprar as edtechs que fazem tech skills no mercado. E a gente começa um relacionamento pós-pandemia vindo de um crescimento de 300%. Não precisando do dinheiro, não precisando do deal. A gente já tinha feito uma captação e esticado muito a pista, deixado para mais na frente uma possível nova captação, um série A, um série B. E aí foi quando, eu sempre digo, é o melhor momento, né? Quando você não está precisando, é o melhor momento. Foi quando começa, então, um funil de 16 oportunidades e potenciais compradores da gama para a gente fechar depois de seis, oito meses de negociação, uma transação com a Anima Educação, o terceiro maior grupo educacional do Brasil hoje, com mais de 400 mil alunos, com marcas como a HSM, Singularity, Aiembi, Morumbi, enfim, então, tem muita coisa legal ali que foi construída ao longo desse passo de fazer também alguma coisa mais consistente, sabendo que a gente se posicionou, meu pitch desde 2016 era assim, somos o Nubank da educação. O que o Nubank fez com o banco, a gente vai fazer com as universidades, só que em três grandes ciclos. Primeiro, serei complementar, depois eu vou ser uma alternativa e depois eu vou ser substituto. E hoje, a gente redesenhando, ajudando a redesenhar uma nova vertical, currículos novos de formação, de graduação, que cresceu, está crescendo dentro desse mundo de tecnologia e que antes era discutido como algo que perderia o seu valor, né? Até quando vale ter uma graduação, um MEC, lá, lá, lá? E hoje, pelos números, pelo resultado, pelo crescimento, está se mostrando cada vez mais oportunidades sendo criadas, mais abrindo agora espaço para novas startups agora, junto com grandes players, grandes corporações, reinventarem o modelo do currículo, o modelo da entrega, o modelo da plataforma e da conexão com o mercado que a faculdade sempre teve muito mais dificuldade. Vou pular essa etapa sua depois da venda para a Anima, porque você virou executivo, era mais empreendedor, já não estava mais naquela liberdade toda de tocar o negócio, tinha um sócio grande na jogada. Então, vou pular um pouco isso e isso é o período de lock-in com a Anima. Anima acabou tem pouco tempo. Exato. Como é que você está aproveitando essa experiência de trabalhar com a Anima e depois disso, para se posicionar ou fazer o que para frente a partir de agora? Eu acho que o mais legal, né, de você ter essa conexão e poder ser um executivo de uma grande corporação é ter a amplitude dos problemas que ainda precisam ser resolvidos e você vê que, às vezes, é algo pequeno que gera um resultado gigante, sabe? O pareto ali é muito evidente. Então, eu tive muitas experiências super positivas nesse sentido e aprendizados, né, de que construir coisa grande, construir coisa pequena, realmente, dar o mesmo trabalho. Então, eu me moldei muito nesses anos de passagem de bastão, né, de transição nesse sentido e, em paralelo, já comecei a fazer investimentos em startups, investimentos em real estate, comecei a olhar um pouquinho esse próximo futuro em AI, né, que a gente está falando e conectando com o meu mundo de tecnologia e, mais recentemente, acertei participar de alguns boards e conselhos, fiz uma formação de conselheiro que me ajudou muito e estou dedicado numa carreira agora mais pessoal, né, de propagar um pouquinho mais algumas ideias de carreira e de crescimento também profissional como empreendedor através do meu livro, Lança Agora, Tempo, Dinheiro e Atenção, Acelere seus Resultados Financeiros Dominando os Três Recursos Mais Escasso do Mundo, prefácio do Bernardinho, então estou com bastante expectativa, comprem o livro aí, galera. Segundo, que eu criei a Nash Ventures que basicamente é um conceito novo de investir em empresas de educação, mas que não se consideram empresas de educação, investir em edtechs ou em startups que ainda não tem o grande volume que a educação pode ter, então basicamente é juntar o mundo de infoproduto com o mundo de startups, para mim tem uma sinergia gigante ali no meio que eu denominei negócio de escala híbrida, então o híbrido vem de, na hora que eu vou escalar eu preciso de dinheiro, geralmente, se eu sou uma startup para gastar com growth, para gastar com aquele crescimento e na hora que eu vou escalar um infoproduto eu geralmente preciso de tecnologia para possibilitar que essa tecnologia, que essa escala seja possível do ponto de vista de atendimento, automação, entrega, então por que não essa escala ser híbrida, eu pego melhor da lucratividade do infoproduto, da autoridade desse expert que tem ali muito a contribuir, mas que está dependente dele e que é muito vulnerável a longo prazo, transforma isso numa empresa sólida que usa componente de tecnologia, plataforma própria e consegue criar atributos de recorrência e principalmente previsibilidade para que essas duas coisas somadas construam modelos como os grandes casos do Brasil hoje que se encaixam no Nesh, negócio de escala híbrida como o G4 Educação, como a Empiricus vendido por mais de 600 milhões para o BTG, o novo mercado que vem de infoproduto e está agora sendo uma das edtechs consideradas grandes promessas, Fluency Academy, então vários desses modelos são alvos agora desse novo fundo de investimento que acelera e investe em empresas que minha grande expectativa é que até 2030 a gente tem um portfólio de 28 bi e participando desse ecossistema eu acho que eu vou conseguir somar e não me afastar dos meus três grandes E's que é o meu propósito de vida, né? Educação, emprego e empreendedorismo, então essas três coisas ajudam, né? Quando você se educa você consegue melhores empregos, tendo bons empregos você ganha experiência para criar uma empresa e tendo uma empresa você consegue criar empregos que vão dar mais oportunidade de educação para as pessoas. Deixa eu pegar esse tema que você comentou sobre infoproduto e eu vi uns vídeos seus recentemente que está bastante ativo no Instagram no YouTube também eu tenho visto bastante coisa sua recentemente me fala um pouco sobre essa coisa do infoproduto a gente sabe que o infoproduto é um negócio super lucrativo a gente sabe que tem caras que dominam esse playbook muito bem cresceram muito as pessoas fazem muito dinheiro só que tem um problema que todo mundo que analisa isso de fora sabe que o cara entrega ele entregou pronto próximo passo ele não está preocupado com o que vem depois exato todo mercado de produto hoje bem cru estou criticando só comentando pelo que você vê de fora existe uma venda um volume muito grande de atenção escassez os gatilhos vendeu e aí eu gero uma venda grande eu entrego aquilo ali ao longo do tempo e preparo a nova onda isso tem 10 anos que já é feito desse jeito e cresceu muito com a pandemia o que você vê que são os problemas desse tipo de estratégia não e é bizarro você vê aí porra as vezes o cara tem que tocar uma empresa 10 anos para vender ela por 9 dígitos 100 milhões de reais e tem caras que fazem 10 em 10 dias em 40 dias 100 milhões de reais 120 milhões de reais eu tive a oportunidade de participar de dentro ver os bastidores disso ver com meus olhos que é verdade que esse negócio não é só status e ostentação pelo contrário tem muita lógica tem muita ciência tem muita profissionalização em algumas coisas mas poucas em outras então eu vi que esse é o mercado do foco na entrada e não é no foco da entrega tanto é que é muito dito grava só o primeiro módulo foca em prometer 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 e vende depois se você vender você grava o resto senão você devolve o dinheiro então é um pouco do que a gente viu no mundo de startups fake it until make it era tenta prometer e fazer igual o Dropbox fez vai ser assim mas ao longo do tempo vai inteirando vai entregando vai cobrando um pouco mais e desenvolvendo a sua solução ao passo que o seu cliente vai te ajudando nesse desenvolvimento então é muito parecido só que mais baseado em educação só que existe um problema de reputação existe um problema de credibilidade existe um problema que muitas pessoas entraram nesse mercado acreditando em várias promessas de enriquecimento muito rápido e não de trabalho duro de fato para construir algo sólido as pessoas que estão há mais de 10 anos são as pessoas que aprenderam a jogar esse jogo mas olha a gente está falando de 10 anos a gente está falando de 210 milhões de habitantes só no Brasil a gente está falando de uma Hotmart por exemplo que já transicionou bilhões ao longo desses anos e é a maior player hoje do mundo e vindo do Brasil de Belo Horizonte então você vê que muita gente aproveitou mas esse ciclo está se retroalimentando o grande problema que eu vi é que ao invés de sentar e criar algo sólido através de uma marca única e que tire a dependência ao longo do tempo desse influenciador desse expert as pessoas só vão em mastermind e mastermind achando solução mágica qual a nova tendência do momento e vão ficar num loop num ciclo vicioso que é muito ruim do lançamento agora para o perpétuo do perpétuo para a imersão da imersão para o high ticket do high ticket para a comunidade comunidade para o micro SaaS o micro SaaS e aí que momento existe uma consolidação que momento existe o ciclo e a curva de maturidade atingida que momento que você começa a comprar ou ser comprado essa falta da liquidez a longo prazo me mostrou que por ter feito todo o start game e o end game eu poderia voltar criar mecanismos de alavanca dessas pessoas mecanismos de mapeamento desses ativos e mecanismos de liquidação desses ativos em um determinado momento então é uma grande aposta que eu acho que tem tudo para dar certo ajudando realmente quem está interessado em construir longo prazo mas uma coisa é certa em todos os mercados vão ter os aventureiros vão ter aquelas pessoas que estão fazendo algo que tira a credibilidade e até queima o mercado ao lado então minha luta é infoprodutor você é um educador infoprodutor se você ganha dinheiro com os seus cursos com todo o seu conteúdo você é um empresário de educação então o apelo é se comporte como um educador se importe com os seus alunos tenha mensuração de métricas de sucesso de acompanhamento de efetividade porque se o ciclo foi entregue aquela promessa virar uma premissa a gente para de ter metas de crescimento para esse profissional e passa a ter setas então quando a gente troca meta por seta do ponto de vista educacional a gente está falando que essa pessoa vai pegar tudo aquilo que a gente ensinou vai aplicar aprender de fato e ter resultado e esse ciclo vai trazer outras pessoas até mais barata do que ficar toda vez conquistando novos leads novos clientes e isso tudo está muito caro está cada vez mais difícil jogar esse jogo que antes era muito fácil mas agora as pessoas estão com um crivo maior estão exigindo mais e a gente agora vê uma evolução profissional desse mercado que a gente brinca infoprodutor não tem nem linkedin então por que esse fenômeno acontece porque de fato a gente está lidando com algo de impulso algo emocional algo que é o arrasta para cima ali no próprio instagram por exemplo o tráfego pago que acaba levando as pessoas para um funil muito maior e o reflexo disso é os conteúdos você só vê imersões conteúdos pessoas ajudando quem quer vender online mas e quem quer entregar online quem quer fazer a entrega teria que ser uma soma e teria que ter um equilíbrio maior na minha concepção a moeda de troca é visibilidade então todo mundo quer ter visibilidade para poder ter influência para poder converter em receita e estou vendo também muitos fãs de startup migrando ao contrário ou seja tentando criar uma comunidade enquanto o cara empreende está lá fazendo um high ticket fazendo uma mentoria então já existe uma migração dos dois lados em direção ao outro eu acho e você vê que isso há pouco tempo atrás era criticado eu tive investidores que falavam João Queira por que você está dando palestra sendo que na palestra gerava ali 300 vendas por exemplo num ticket B2C hoje sinceramente com a dificuldade de acesso a capital que a gente tem o dinheiro está caro tem menos fundos e os próprios fundos precisam captar a gente colocar uma startup na esteirinha de só depender de dinheiro de investidor torna ela mais vulnerável e é o que a gente viu nos últimos ciclos de downround de empresa fechando de layoffs gigantes então imagina você controlar o poder do canal sendo uma autoridade no segmento que você está ajudando inclusive a sua empresa não é algo pessoal não é porque o founder está falando de abobrinha mas ele ele vende pepino não ele está falando exatamente das mesmas coisas criando essa reputação essa autoridade ele vai conseguir cada vez mais trazer a sua audiência para perto comprar o seu produto ou serviço e o braço educacional o curso serve inclusive para a formação que antes a gente só usava como inbound de graça custando caro para caramba demorando para indexar longo prazo e por que você não faz esse inbound ser um conteúdo pago que você vai educar os seus clientes esses clientes vão comprar a sua solução e depois podem ser os seus embaixadores os seus micro franqueados um poder de distribuição absurdo quando a gente tem o domínio do braço educacional então eu acredito muito nessa tese e vejo também muitas startups fazendo essa migração oposta resumindo o que você está falando se você tivesse os ativos todos na sua mão ou seja tem visibilidade tem uma comunidade engajada tem um conteúdo tem um ativo de tecnologia interessante para repassar eu posso criar um fluxo constante de novos produtos dentro de uma marca única e é isso que você está falando legal isso é a base do Nash isso é a base do Nash legal para a gente terminar porque não dá para a gente ficar conversando o tempo todo tem que parar alguma hora me conta o que você tem lido recentemente o que você tem visto de podcast algum conteúdo alguma coisa que você pode recomendar ou dar de conselho ou até mesmo uma ideia mesmo sua de o que as pessoas podem fazer para crescer na jornada da startup eu sempre fui empreendedor que negou muito olhar para mim olhar para dentro então eu tenho feito uma curva muito forte de espiritualidade de autoconhecimento e principalmente sobre paternidade então eu acho que hoje o meu grande foco é ouvir podcasts livros estou recentemente trocando fazendo quase que uma comunidade entre pais que tem o seu desafio de educar seus filhos e tem isso como um compromisso quase que como uma das suas várias carreiras e vertentes então paternidade espiritualidade autoconhecimento estoicismo tem sido aí os temas que eu posso recomendar que founders não demore para fazer isso porque você é o seu principal ativo tudo que você sabe e essa máquina que chama corpo humano precisa ter essa dedicação e esse equilíbrio que é fácil vir agora falar eu ouvi esses dias um amigo comentando que quando a gente fala isso é que a gente percorreu uma montanha agora está na cabaninha tomando um chá num chalé lá no topo dessa montanha falando nossa agora a gente tem que olhar a saúde olhar a espiritualidade olhar o equilíbrio saúde mental família só que ao longo dessa jornada talvez a gente não fez tanto isso mas poderia de certa forma ter feito e ter tido o mesmo resultado a gente só vai saber se voltar no tempo mas talvez a minha tentativa aqui é o que eu faço pelo menos para os founders que eu sou investidor é tentar quando estiver com a família esteja com a família quando estiver no trabalho esteja full no trabalho planeje melhor se organize porque tempo é uma atribuição individual que a gente controla e eu acho que é o maior ativo de todos então minha recomendação vai um pouco nessa linha domine o seu tempo que você vai dominar a distribuição desses ativos da melhor forma possível legal você falar isso porque a gente se conheceu quando eu estava nessa fase exatamente agora você vai me ensinando o que vem pela frente cada um tem a sua jornada é assim que funciona mas acho que as coisas que eu dava valor naquela época o que esse cara está fazendo o que ele não está ganhando dinheiro danado e correndo atrás agora eu entendo eu acho que todo mundo chega nessa hora exato cara, brigadão mesmo pelo tempo valeu demais eu que agradeço bom, então você precisa seguir o Junqueira Gui Junqueira nas redes sociais e no Youtube Guilherme Junqueira meu novo canal episódios semanais lá beleza, então é isso gente esse foi mais um episódio especial aí da jornada de crescimento a gente está gravando episódios diferentes indo onde os CEOs e os empreendedores estão ao invés da gente fazer um estúdio muito bonito muito preparado então esse foi mais um episódio para vocês espero que vocês gostem sigam o Sebrai Setup nas redes sociais fiquem de olho no podcast para o próximo episódio um abraço um abraço tchau tchau tchau